O Rio de Janeiro Vamos lá, Bruno Mota E agora Bruno Colasso Luiz Henrique dominou Já deixou o primeiro na saudade Que bolão pro Bruno Mota É agora, o Rodrigo Rodrigues Faz, faz GOOOOOOOL Olha o toque do Marco Túlio Bruno Mota pelo alto É no Mezinga, tá valendo Música Levantamento, cortou o goleiro A bola fica pro Copanária Bruno Mota tocou Toca de cabeça pro gol Bruno Mota Bruno Mota Bateu pro gol É na paz Urfa lá em Bruno Mota Ele que faz a abertura de bola Ele que faz a abertura de bola Toca pro Osvaldo Joga no Osvaldo Aqui ele joga Levantou lá dentro Olha o toque Bruno Mota Leva pro pé esquerdo Na passagem pro Lucas Marques Mais uma vez Mais uma vez se projeta pra fazer a liga jogada por ali Com Bruno Mota Música Música You know it's you Through your eyes I can't see far and far Through your eyes I can't see far and far Burning up inside Touch the flame, don't turn away I need to know it's you Through your eyes I can't see far and far Burning up inside Touch the flame, don't turn away I need to know it's you Through your eyes I can't see far and far Burning up inside Touch the flame, don't turn away I need to know it's you Through your eyes I can't see far and far Burning up inside Touch the flame, don't turn away Burning up inside Touch the flame, don't turn away I need to know it's you Through your eyes I can't see far and far Burning up inside Touch the flame, don't turn away I need to know it's you Tchau, tchau 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 Tchau